Fala Vaquirama, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu irei falar um pouco da grande final do Parque Fernando Lucena em Karuaru, penúltima etapa do campeonato portal. E essa etapa será muito decisiva, tanto para o Delvani no Rei, como para o Renan no Pokémon. E essa final vai ficar só para correr amanhã, porque está correndo o aspirante. Está na segunda rodada ainda, e já passou muitos vaqueiros para a terceira rodada. E vai demorar muito para acabar a disputa do aspirante. E depois ainda vem a do amador, para depois ser o profissional. Quando vier acabar, lá para amanhã, quando vier começar. E a galera aí que está na expectativa de ver esses dois aí correr na final hoje, vai ficar só para amanhã mesmo. E hoje, hoje mesmo, acho que não corre não. Porque está terminando o aspirante para começar o amador e o profissional ainda. E amanhã será um show aí de disputa, né? Entre esses grandes vaqueiros que vêm buscar aí o grande título de campeão brasileiro da temporada 2023 do portal. E é isso aí, vaqueirama. Já convido você que não é inscrito em nosso canal e se inscrever. Valeu. Tamo junto. É nóis. Show, vaqueirama. Tchau, tchau.